O Centro Avançado de Tecnologia da Ascentes acaba de ser inaugurado aqui no edifício da Torre do Arnado, bem no centro, no coração da cidade de Coimbra, que acolhe assim o terceiro centro desta multinacional, depois de Lisboa e Braga. O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, eu começo precisamente pelas declarações do seu homólogo de Braga, que participou aqui nesta inauguração, que dizia precisamente que todo o país está repleto de talento, é preciso é saber aproveitá-lo e não apenas aquilo que está em Lisboa e no Porto. Sr. Presidente, é isto que está a acontecer precisamente aqui em Coimbra? Esse é o resumo perfeito do meu colega e amigo Ricardo Rio, costumo citar Braga como um bom exemplo, Coimbra tem um potencial igual ao de Braga, faltava abrir-se ao mundo empresarial, faltava trabalhar em conjunto com as empresas para criar condições para elas se instalarem em Coimbra e hoje é um dia de satisfação com a inauguração deste Centro de Tecnologia Avançada da Accenture, que de Coimbra trabalha para o mundo, que já tem 120 colaboradores a trabalhar aqui em Coimbra, na Torre Renado, na Baixa de Coimbra, e como sabe, já outras se instalaram e estamos a trabalhar para que mais se instale em Coimbra. O Coimbra só consegue crescer proporcionando oportunidades aos seus jovens de emprego, de vida, de futuro, de carreira nacional e internacional e isso só se consegue com empresas. E esse tem sido um dos nossos trabalhos estratégicos mais importantes, atrair e criar condições para as empresas, nomeadamente as grandes multinacionais, se instalarem em Coimbra, beneficiarem dos nossos talentos e darem oportunidades aos nossos talentos. Hoje é um dia importante para Coimbra, estamos a inaugurar uma empresa que já criou 120 postos de trabalho na Baixa de Coimbra. Fazia-se referência que 23% dos trabalhadores deste Centro optaram por vir de Lisboa e de Braga, onde já trabalhavam nesta multinacional. Isto significa que há aqui uma clara vontade de regresso das pessoas, dos jovens e dos talentos à cidade? Há muitos jovens que saíam de Coimbra porque eram obrigados, no fundo. Coimbra, no passado, era uma cidade pouca amiga da juventude porque não proporcionava oportunidades de emprego. Este regresso de jovens que tinham ido para Lisboa, que tinham ido para Braga e que quiseram regressar a Coimbra são bem o sinal desta nova oportunidade que a Câmara Municipal, em conjunto com empresas, lhes está a proporcionar para voltarem à cidade onde muitos nasceram, cresceram, se formaram, se casaram, como o caso da responsável deste Centro Tecnológico, mas depois tiveram de sair de Coimbra. Têm agora a oportunidade de regressar a Coimbra, mas aqueles que estão a acabar a sua formação e que aqui continuam a formação na Accenture, que lhes proporciona também a formação que necessitam para competir e para serem inovadores e criativos neste mundo global extraordinariamente competitivo, têm a oportunidade agora de ter também, no terceiro Centro Tecnológico Avançado da Accenture, criado em Portugal, se radicarem em Coimbra e terem aqui perspetivas de uma carreira de grande valor. Este é o trabalho que a Câmara de Coimbra está a fazer atualmente, atrair e criar condições para as empresas se instalarem em Coimbra, para darmos oportunidade ao nosso talento e aos nossos jovens de trabalharem, viverem e serem felizes em Coimbra. Muito obrigada José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Vamos também ouvir Manuela Vaz, ela que é Presidente da Accenture Portugal, que vai explicar precisamente o porquê desta escolha da cidade de Coimbra. A Accenture vive do seu talento, vive do talento excelente que tem, da preparação que dá a esse mesmo talento para o pôr ao serviço da reinvenção do negócio dos nossos clientes. E aquilo que entendemos, depois de fazer um estudo naturalmente exaustivo, é que Coimbra é o sítio certo, é o sítio onde vamos encontrar o talento que precisamos para fazer acontecer essa reinvenção do negócio dos nossos clientes, essa inovação e essas coisas que fazem a diferença na vida das pessoas através da tecnologia. O que é que o centro de Coimbra faz para a empresa mãe? O centro de Coimbra neste momento, aliás, foram apresentados dois projetos pelos colegas que estão a trabalhar, neste momento está essencialmente a trabalhar para projetos internacionais. Nós neste momento, cerca de 55% do trabalho que fazemos era para clientes de Accenture internacionais e 50% para clientes nacionais. Aqui em Coimbra, a maior parte do trabalho que está a ser feito neste momento é para projetos internacionais. Esta proximidade à Universidade de Coimbra foi fundamental para esta vossa tomada de decisão? Sem dúvida nenhuma. Aliás, mais uma vez, o talento é aquilo que faz a diferença na forma como nós entregamos os projetos. E a Universidade de Coimbra e o técnico de Coimbra têm, claro, talento de excelência. E, portanto, é esse talento que nós queremos capturar e que queremos colocar ao serviço dos nossos clientes.